Chegou a hora da verdade, é agora a grande decisão O destino da nossa cidade tá todinho na sua mão Manaus precisa avançar, Manaus vai voltar a crescer O progresso é número 14, bom futuro pra você Manaus precisa avançar, Manaus vai voltar a crescer O progresso é número 14, bom futuro pra você Minha amiga e meu amigo, hoje venho aqui agradecer a você Que tanto nos apoiou durante esta campanha Agradeço a você que acredita em nosso plano de governo Um plano moderno e realizável, que não privilegia um grupo E sim toda a cidade de Manaus Aproveita este momento para reafirmar nosso compromisso com você Não faltarão empenho e determinação para resolver os problemas da cidade Pode confiar, juntos, eu, Amazonino e você Vamos trazer Manaus de volta ao trabalho Vote 14 Tenha consciência, vote quem sabe trabalhar Tenha consciência, vote quem sabe trabalhar Sou Amazonino, sou 14 Junto com o Carlos Sons, ele vai trabalhar Nossa obra, Manaus É hora de trabalhar Com certeza vai ser negão na cabeça Prefeito para ser um bom prefeito Tem que ter dentro do peito Muito amor pela cidade Prefeito tem que ser homem direito Só que pra fazer prefeito Tem que ter capacidade Prefeito para ser um bom prefeito Por nós tem que ter respeito E cuidar do nosso destino E pra viver feliz e satisfeito O povo quer para prefeito Chama mais saúde Chama comigo Chama a solução Chama o amazonino Vai lá Chama o negão 14